Música Hoje a gente vai fazer a bola perfeita de palito de fósforo Música Essa bola vai ser construída de um jeito meio diferente Em vez de moer um monte de palito de fósforo, misturar com cola, sei lá o que, depois passar no torno A gente vai tentar fazer uma espécie de uma pinha de palitos de fósforo Com todas as cabeças pra fora, como se fosse uma espécie de um morangão gigante O jeito de fazer isso é simplesmente ir colando um palito do lado do outro Como a cabeça é maior do que o pé do palito, eles vão entortando e vão formando um círculo naturalmente Depois, na camada de cima, você faz isso de novo um pouco menor, formando uma espécie de um iglu de palito de fósforo Só tem um detalhe nessa história Se eu usar o palito do tamanho que ele tá aqui, essa bola vai ficar gigantesca Então a gente vai precisar fazer umas contas antes Olha só, quinze vírgula dois centímetros Vamos seguir nessa conta Daria uma bola de trinta vírgula quatro centímetros de diâmetro Quase uma bola de futebol Aliás, a bola de futebol tem vinte e dois centímetros de diâmetro, é muito menor Mas tudo bem, vamos fazer uma outra conta aqui Eu vou fazer uma pilha de palitos que tem três camadas de dez Depois eu meço a área aqui da frente pra ver quantos palitos são necessários pra preencher uma determinada área Eu preciso de trinta palitos pra três centímetros quadrados E agora é só eu calcular a área daquela bola E aí a gente precisa pegar o livro de matemática do Manual do Mundo e ver como calcular a área de uma esfera Quatro pi r ao quadrado Meu raio é de quinze vírgula dois Então quinze vírgula dois vezes quinze vírgula dois Vezes pi Vezes Quatro Dois mil novecentos e três Fazendo uma conta de proporção aqui, uma regra de três A gente vai ter Com todos os quebrados Vinte e oito mil seiscentos e quarenta e oito palitos O que daria setecentos e dezesseis caixinhas dessa aqui Se eu demorasse três segundos pra colocar cada palito seria mais ou menos vinte e quatro horas de trabalho ininterrupto Sem tomar banho, sem ir no banheiro, sem comer, sem nada Conclusão, a gente precisa diminuir essa bola Mesmo porque as bolas do Manual do Mundo em geral tem um raio muito menor que esse Fica chato ter uma bolona gigante lá, não faz tanto sentido Então eu preciso fazer um outro cálculo pra descobrir como eu faria pra ter uma bola menorzinha Esses palitos são muito irregulares Cada palito é de um tamanho, na hora que você encaixa ele não encaixa direito É duro de estimar alguma coisa aqui, viu? Olha só, se eu cortar o palito com dois centímetros e meio Eu vou ter uma bola que vai ter um diâmetro de dezessete vírgula quatro centímetros O que fazendo todas aquelas contas, daria nove mil trezentos e oitenta e seis palitos Ou duzentas e trinta e quatro caixas, oito horas de trabalho ininterrupto Vamos fazer? Primeiro problema prático aqui, como é que eu vou cortar esses palitos com dois e meio? No alicate já vi que não dá, vou tentar na serra tico-tico de bancada Acho que essa bola vai demorar uns vinte anos, né? Vamos tentar usar um pouquinho de tecnologia Isso aqui vai dar um trabalho bizarro! Vamos tentar fazer uma reguinha aqui no laser Como a gente sempre faz nas bolas Para que a esfera saia o mais perfeita possível Só para você ter uma ideia, eu sempre uso a bola de madeira como padrão Foi uma das primeiras, eu acho o tamanho dela bem bacana Diferença É o que tem para hoje Olha que belezinha! Nossa estimativa de tamanho praticamente perfeita! Essa foi a parte fácil Porque a partir de agora eu não tenho mais a régua em volta Para me dizer qual é o limite Até onde eu posso ir com o palito Tenho que encaixar um em cima do outro e... E seja o que Deus quiser! Sinceramente, eu não estou seguro de fazer essas próximas camadas aqui sem uma régua A questão é, eu não posso recortar uma régua do mesmo tamanho Cada régua tem que diminuir um pouquinho até chegar aqui no topo Até chegar aqui no topo ela vai ter uma bolinha bem pequenininha Pelos cálculos que eu fiz são vinte e nove réguas que eu teria que empilhar aqui Para ir diminuindo o diâmetro a cada uma Cortar as réguas é o de menos, eu tenho que calcular cada régua Consegui calcular esses diâmetros usando o Teorema de Pitágoras Não vou botar tudo aqui porque o vídeo vai ficar chato Mas... vai funcionar! Olha, eu vou falar para vocês que fazer a conta é o de menos nesse caso O problema é que a gente tem que desenhar cada uma das réguas aqui no laser Porque cada uma tem um tamanho diferente E isso vai gastar em MDF que não acaba mais Inclusive no meio do caminho a gente tem até que mudar o tamanho da régua Porque os círculos são cada vez menores Olhando tudo acontecendo assim é meio estranho Não dá para entender o que vai sair no fim das contas Mas na hora em que a gente coloca uma em cima da outra Olha só a bola perfeita invertida Preciso confessar para vocês que é bem mais difícil do que a gente imaginava Eu tento colocar três, quatro palitos ao mesmo tempo aqui Mas depois tem que ajeitar cada um É lento pra caramba Eu não vou fazer esse negócio sozinho A gente está trabalhando aqui com oito mãos Duas minhas, duas da Mari, duas do Vitor e duas do Daniel O trabalho só piora Estou chegando no topo aqui no final da bola em cima E os palitos estão começando a ficar mais na vertical Então eles escorregam A gente está tendo que usar cola quente para segurar Temos um problema Essa peça em meia lua a gente fez para servir como um guia Caso a gente fosse montando sem essas madeiras Ela tem exatamente metade da esfera Mas se a gente colocar aqui na frente vai perceber que a esfera está ficando mais alta do que deveria Isso é um problema sério porque ela deixa de ser perfeita Tá uma meleca de cola branca Foram três dias, três dias para chegar até isso aqui que nem está na metade ainda Vamos continuar sem o molde mesmo Vou falar uma verdade para vocês Eu não estou nem um pouco satisfeito com essa bola Ela está legal, está interessante Mas está longe de ser esférica Está ficando uma porcaria Do fundo do meu coração Minha vontade é tacar fogo nesse negócio agora Então a galera está reclamando atrás que não quer tacar fogo Esse dia eu faço Não tenho nada a ver com isso Quem mandou perguntar né Se não tivesse perguntado Podia simplesmente ter tacado fogo na bola e pronto Mas não Você dá a opção de escolha para as pessoas E é isso que elas fazem com você É assim que funciona o mundo né Olha só É Bora pro segundo round que é o outro hemisfério vamos tentar fazer um pouco mais perfeito que esse aqui pra consertar a bola. Abandonamos a cola branca, demora muito tempo pra secar, o palito fica escorregando em cima dela, depois a gente coloca a mão, desliza tudo, dessa vez vai cem por cento com cola quente. A gente também tá tomando cuidado pra alinhar o máximo possível esses moldes, porque talvez o problema da primeira tenha sido o molde desalinhado, mas acho que foi pior que isso. Cheguei na hora perigosa aqui, agora eu vou descobrir se essa segunda metade vai virar uma jaca amassada que nem essa ou vai ser uma esfera quase perfeita. Será que eu vou chegar à conclusão de que a gente não deveria ter pensado em tacar fogo? Nossa. Vamos combinar, vai. Isso aqui já tá, não tá aquela esfera, esfera, mas já é, tá com cara que vai ser uma bola e não uma jaca. Falta o cucurutinho que vai ter que ser feito no olho mesmo. É, nessas horas a gente tem que pensar que beleza não é tudo na vida, né? Antes de juntar os dois hemisférios, eu vou usar esses palitos que sobraram aqui, afinal de contas já não serve mais como palito de fósforo. Cê sabe que a minha intenção com essa bola aqui não é exatamente que ela faça parte da coleção do Manual do Mundo, né? Depois de mais de sete dias ralando, essa aqui é a nossa bola perfe... Quer dizer, perfeita não é assim, é uma palavra que a gente pode usar nesse momento. E bola também não se encaixa exatamente no que a gente fez, então é a nossa quase bola... Não, quase também não, né? É a nossa tentativa de bola perfeita de palito de fósforo. Parou, parou, parou. Hã? Depois que cê vê, não vai embora não, porque o melhor vai ficar pro final. Hora do sacrifício. Espera aí. A gente podia entender como é que funciona esse negócio antes de tacar fogo, né? Isso aqui chama palito de fósforo, mas aqui nessa cabecinha vermelha não tem o elemento químico fósforo. O fósforo mesmo tá nessa lixinha que fica na lateral da caixa e ele serve pra facilitar, pra começar o fogo. No palito mesmo, aqui na ponta, geralmente a gente vai ter um combustível e um oxidante. Combustível é fácil, né? É a coisa que pega fogo e geralmente essa coisa que pega fogo precisa do oxigênio do ar pra pegar fogo. Mas a gente consegue facilitar um pouco o fogo se a gente der oxigênio de outra forma e no caso o que tem aqui é um negócio que se chama clorato de potássio. A fórmula química é essa aqui, cê pode ver que no final tem bastante oxigênio. É esse oxigênio que vai ser usado no fogo. Então o combustível aqui da cabeça, que geralmente é enxofre ou trissulfeto de antimônio, ele vai pegar fogo muito mais fácil porque o oxigênio que ele vai consumir já tá na própria cabeça, não é tirado do ar. E esse processo todo vai ser lindo de se ver com milhares de palitos. Olha a plateia que juntou aqui. Agora sim. Pega fogo. E aí 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 Apagou? Ah, sensacional. Você não tinha dado o joinha, acho que agora valeu, hein? Eu jurava que ela ia desmontar inteira por causa da cola quente, nem sinal. A parte de baixo ela ficou meio branca e em cima ficou preta. Não quer pegar fogo uma impressão minha? Agora sim, hein? E aí Resumindo, descobrimos que palito de fósforo não gosta de pegar fogo. Uma bola que eu sempre achei injustiçada é a bola perfeita de pelo de vaca, feita pela própria vaca. É uma história muito legal e a bola ficou bem bonita. Dá uma olhadinha aqui. E aí